Salve salve pessoal, como vocês estão? Espero que bem, aqui é o Igão de Sempre e hoje vou falar de uma experiência que foi Jogar Silent Hill 1 de PS1 pela primeira vez Então já deixa seu like, se inscreve no canal, estamos aí na meta de 400 inscritos Então só ajuda dando like, compartilhando com os amigos, me ajuda muito Antes de ir para o jogo, eu preciso falar no geral quais são meus planos Por nunca ter jogado direito nenhum Silent Hill, me vi obrigado a jogar todos Ainda mais por ser amante de jogos de terror Eu comecei pelo Silent Hill Shattered Memories e depois vim para esse aqui E conforme ir terminando e analisando, vou trazendo para o canal, junto com a saga Assassin's Creed O que vai ajudar entre os lançamentos, como é o caso do Final Fantasy XVI Que não usarei a tempo dessa semana e muito provavelmente não a tempo da próxima Mas então vejam lá o vídeo do Shattered Memories se quiserem Para uma maior compreensão de alguns pontos que irei puxar ao longo do vídeo Mas a questão toda é Eu pensei que Shattered Memories era um remake desse aqui Mas ele é tipo um spin-off que reconta a história desse de uma forma totalmente diferente Que quando for analisar a história, vocês vão entender minha visão comparativa desses dois jogos Em 31 de janeiro de 1999, era lançado Silent Hill para PS1 Feito e distribuído pela Konami Conta a história de Harry Mason Que após um acidente de carro, começa a ir atrás de sua filha que sumiu Mas ele vai perceber que ele foi parar em uma cidade um tanto quanto sinistra E terá que atravessar o inferno para achar sua filha e sair de lá com vida Olha, eu não quis resumir o Shattered Memories Porque eu não achei que poderia resumir ele melhor que outros... Resumistas? Pode-se dizer isso? Outros canais que falam de enredo Eu meio que só dei spoiler para todo mundo propositalmente Porque eu não achei nada muito recompensador da experiência daquele jogo A não ser as influências pós-modernas dele Enfim Eu vou resumir aqui a história desse jogo Mas eu vou fazer de uma forma diferente Uma brincadeira O jogo tem várias rendas e tudo mais Então eu vou contar a história como eu vi, como eu entendi E aí eu vou dar uma explicada do que eu achei pesquisando por aí Porque eu quero e é isso Lembrando que vão ter spoilers nesse resumo e na análise da história Sinalizados pelo timestamp Então fiquem de olho Harry acorda após um acidente de carro e começa a ir atrás de sua filha A ver é entrando em um beco, vai atrás e ao chegar no final do beco Tudo fica distorcido, ele vê um corpo preso na parede De uma forma sinistra e é morto por, sei lá, bebês com facas Acorda numa cafeteria resgatada por um policial, a Sibiu Que quer ajudar a entender o que tá rolando na cidade Então ela quer chamar reforços e também nos dá uma arma O que é impressionante pra falar a verdade E aí de fato começamos a jornada pela Cheryl Sempre achando pistas aqui e ali Achamos pistas sobre ela na escola Achamos pistas para outro lugar e por aí vai Eventualmente chegamos no hospital Que tem um doutor que também está enfrentando esses bichos E dá no pé depois No meio disso enfrentamos monstros sinistros Crianças bebês Crianças bebês é complicado né Bebês com faquinha, bebês invisíveis com faquinha Lagartos Pterodátilos Cachorros Um monte de monstros sinistros Por conta do badalado dos sinos Até vamos à igreja onde encontramos uma mulher doida Que dá um bugiganguete Um enigma do milênio Com uma chave pra nós Depois vamos ao hospital Também fica toda invertidão, maluca Encontramos e resgatamos a Lisa Uma enfermeira daquele hospital E com essas pistas que achamos Que a Cheryl pode estar no farol Mas pra chegar lá só indo pelos esgotos Chegamos lá no farol Encontramos a mulher doida e a Sibiu E a tia lá manda um papo de dois bichos Que nós tem que matar A gente vai, mata e vai até o que a Sibiu tava lhe dando Num parquinho bizarrésimo E infelizmente Sibiu está possuída E por mais que eu tentasse algo Eu tive que matá-la E aí aparece uma mulher O bugiganguete do milênio começa a brilhar E vamos parar em Nowhere Ou Lugar Nenhum Que é um pouco de todos os mapas do jogo Só que mais distorcidos E a gente vai resolvendo uma série de puzzles Pra conseguir passar pelo quarto de uma criança Quando nos deparamos com a velha louca Um corpo numa cadeira de rodas E uma menina no chão O corpo e a cadeira O corpo e a pessoa na cadeira Se fundem Se fundem não Se fundem Matam a velha Surge uma mulher com raios em volta dela Não tem mais escolhas Além de matar também E aí a gente descobre que era a Cheryl Agradece a gente Some Harry fica se lamentando Enquanto tá tudo indo pras cucuias Aí o jogo acaba Com uma cena pós-créditos do Harry morto E pra compensar Essa cena pós-créditos aí Que é bizarra E é isso É bizarra É engraçado Mas é bizarra também E no final É Eu peguei a bad gente Eu sabia que tinha mais finais no jogo Mas tive que ir de Youtubes pra isso E voltando pro trecho De atravessar o quarto da criança Me deparei com coisas curiosas Como a civil viva O doutor aparecendo de novo Fazendo a jogada mais lenta De um objeto Na história dos videogames E acabando com o nascimento De um ser capirônio E após matar ele A mulher nos dá um bebê Fugimos com a civil E na cena pós-créditos Está Harry O bebê E civil Parecendo uma família feliz Agora como o doutor voltou Se Bill não morreu Eu não faço a menor ideia De como isso acontece E não faço ideia Do que tem que fazer Deu pra ver Que eu não peguei bem a história Mas pesquisando Eu achei algumas coisinhas Achei isso aqui Que Cherry foi atraída Pra Sete Hill Pra Sete Hill Que Cherry foi atraída Para Silent Hill Por Alessa Que teria dividido Sua alma em duas Essa segunda metade Sendo a Cherry Fica claro Mesmo pra mim Que não peguei direito A história Que tinha um culto ali Esse culto Que iria trazer Ao mundo O capirônio lá E pra isso Tinha usado O corpo de Alessa Que é o que tudo indica Que se voluntariou Para tal E é o que tudo indica Tinha poderes paranormais Também E pra alimentar O umbrião Do capirônio Ela tinha que sofrer E por isso Queimaram ela Viva A fazenda necessitar De cuidados médicos Que é aí Que entra a participação De Kaufman Um médico Que eu mencionei No meu super resumo E aparentemente Eles a mantinham Meio que em segredo Na cidade Escondido no hospital É nisso Que Alessa Teria dividido Sua alma em duas O que deu origem A Cheryl Dahlia Seria a presidenta O líder Ou algo equivalente Desse culto E mãe de Alessa Dahlia É uma mulher doida Que de fato Eu ofendi Desculpa Mas que não bate bem Da cuca não E quem cuidou De Alessa Nesse período Foi Lisa Parece que a Lisa Foi abusada Psicologicamente Até com o uso De substâncias E coisas do gênero Por Kaufman A questão é Existem explicações E explicações Pra um monte de coisa Aparentemente Em arquivos do jogo Em livros a parte E tem várias coisas Que realmente São abertas Pra interpretação O que eu queria Era achar Os porquês Das ações De alguns personagens Ou de algumas coisas Que aconteceram Tipo A Lisa Saindo sangue Dela pra todo lado E foi meio complicado De achar Essas explicações E ao que tudo indica Por parte do pessoal De Silent Hill Como o doutor E a Lisa Incluindo o seu Entendi certo Até a Alessa Que te ajudam No caso É por arrependimento De ajudar o culto Ou a trazer Esse capirone Ao mundo E essa cena final É só uma novelização Que os cara fez Acredito que Por limitações Tecnológicas Mesmo Mas por exemplo A Sibiu Tá viva Porque achamos Um líquido Que espelha o capirone Que tava possuindo ela E não precisamos Matá-la Onde acha Eu não sei Como pega Eu não sei Só sei que tem como achar Eu vi no Youtube Que o cara pegou Mas eu não fui atrás De fazer isso por mim mesmo Porque né E o doutor Estando lá Na cena final Com o frasco Consegue fazer o capirone Nascer muito antes Do planejado Teoricamente Aquela mulher de luz Com poderes É tipo A forma final Da mãe dos capirone E nascendo antes O capirone Fica enfraquecido E consegue ser morto Por Harry E com isso Desfazendo esse mundo Que nos leva Ao mundo real Ou sei lá Do mais Eu achei Que as criaturas Desse Silent Hill Vem da mente De Alessa Seus traumas Seus medos Cada um Por motivos De uma mente De uma jovem Atormentada Por essa cidade Enlouquecida Também achei Que aparentemente Todo esse culto Aconteceu porque Nos primórdios Daquela cidade Houve um erro De interpretação E eles entenderam Tudo errado E ficou por isso mesmo Se enraizando Na cidade O que de certa forma É uma crítica Que a religião É algo que muitas vezes É imposto a você E muitas vezes Você não pensa No outro lado Nesse caso aqui É um bagulho do mal Mas nem sempre A do bem É do bem Já que assim como aqui Pode ser interpretada De forma errada E usada pro mal Pelo menos foi que entendi Lendo as coisas Da história desse jogo Por aí na internet E desculpa Qualquer errinho Coisa do tipo Eu não entendi Tive que ir caçando Em milhares de vídeos Blogs E coisas do tipo Sobre a história desse jogo Que é confusa E muitas vezes É aberta pra interpretação Até mesmo de quem resumiu Como nesse vídeo aqui Eu gosto da história Que a gente pode montar Na nossa cabeça A série Souls Tem muito isso E o Shattered Memories Eu acho que tem isso também E aqui eu nem acho Bem interessante Não é que a história Contada pelo jogo É ruim Mas tem lacunas E é muito interpretativa Nos menores aspectos Embora os grandes aspectos Da história É dedutível Sem maiores viajadas De uma interpretação Eu só acho que Por conta da época É difícil de contar A história mais elaborada Acredito eu Pra mim parece Que fomos puxados Por um mundo sinistro Do mal Que se passa Na cidade de Sarante Hill Mas não que a pessoa Vai pra lá de fato E se a mente dele Ou algo do tipo vai E se ele morre lá Morre no mundo real também Pelo menos foi a forma Que eu interpretei A pessoa vive aquilo Vai lembrar daquilo Aquilo realmente aconteceu Mas é um espaço diferente Tanto que se você Seguir essa linha teórica Tem o final Que o Harry morre Tanto em Sarante Hill Como no acidente Ou o final Que ele sai com o bebê E termina com a Sibiu Faz sentido? Sei lá Não sei Tem muitas nuances Da história Detalhes dela Que passaram por mim E não peguei Ou não prestei atenção Eu tava tão transtornado Com a experiência do jogo Perturbado mesmo Sufocado Mesmo que a história Sendo confusa Ou talvez só muito interpretativa Não me incomodou Como normalmente me incomoda Acho que dá pra você Absorver ela De muitas formas E vira um quebra-cabeça Que uma história Limitada pela tecnologia Não pode ser contada Mas que deixa uma margem Pra nossa imaginação Completar os pontinhos Você não consegue Captar emoções perfeitas Atuações perfeitas Mas tem nuances Que dá pra captar E sentir o que você quer E agora é curioso né Shattered Memories E Silent Hill Contam a mesma história Pelo menos tem o mesmo Ponto de início E compartilham algumas Pequenas semelhanças Em seu decorrer E assim Foram feitos por estúdios Um americano E outro japonês E olha que curioso Vocês já jogaram Algum jogo japonês Prestando atenção Na diferença Se comparado a um jogo americano Eu só fui perceber isso mesmo Com o Death Stranding É um jogo japonês Que foi trabalhado Com atores americanos E você vê Todos os maneirismos Esquisitices do Kojima Que não conversam Com o convencional Deixa a história Com diálogos esquisitos Você nota que parece Que rolou uma loucura No texto japonês Passou pela tradução E chegou nos atores De uma forma Que não importa a atuação O que importa É a história Que está sendo contada Pra me explicar melhor Você vê O jeito que Silent Hill Shattered Memories Conta a história Um jeito muito assim Que deixa pra você Criar um mistério Você pensar nos porquês Você fica Pô, isso é real ou não é? Esses diálogos bizarros É pra ser um David Lynch Da vida Esquisitos de propósito Não sei E aqui em Silent Hill 1 Bem mais limitado No contar da narrativa Tem diálogos bizarros também Mas sabe o porquê Aqui eu acho que funciona mais? Porque O esquisito É tratado como uma história Parece que o jogo Não tem vergonha nenhuma De assumir Que são demônios do inferno Ou coisa do tipo E você pode falar Que é como cada região Conta a sua história de terror Eu sou muito fã Do tema de terror Filmes, jogos, histórias Poxa, eu amo os vídeos Do saudoso Ambu Play Um abraço pro Tim Ambu Mas eu não sou fã De filmes asiáticos de terror Porque eles tem muito Da exposição da criatura Do fantasma Esse tipo de filme Não esconde as criaturas E nos filmes Com temáticas parecidas Ou até remakes americanos Desses filmes japoneses Eles ocultam muito desse terror Jogam mais psicologia Do personagem Do consumidor E curiosamente Acho que o jeito oriental Funciona muito pra jogo Já que Quem tem que se esconder Do bicho Porque tá com medo É você Mas o bicho tá lá Essa é a ideia, sabe? Quando você vê Que o Shattered Quer dramatizar Silent Hill Silent Hill 1 Quer realmente Te perturbar Pelo menos comparando Esses dois jogos Shattered mesmo É um sonho Que atravessa por pesadelos Que assustam só Que assustam só Por serem bem caídos Diga-se de passagem E o Silent Hill 1 É um pesadelo Que você tem que sobreviver Ao horror dele E tentar sair com vida Diferente E tendo a ser Muito diferente Do que foi visto No Shattered Memories A que os sons Também são incômodos E agonizantes Mas funciona pra criar Essa atmosfera De agonia Que o jogo proporciona Agonia seja Pela neblina Que sufoca sua visão Ou seja Pela agonia Dos seres bizarros Que te atacam Ou pela agonia De ver esses corpos Presos dos jeitos Mais bizarros possíveis Então é como uma martelada De tortura Na sua mente mesmo E aqui eu achei Que foi de bom tom Embora sejam sim Irritantes Acho que deu uma liga A mais Para a atmosfera Do jogo E me fez me sentir lá E claro A sacada do rádio É um toque sutil Mas acho charmoso E meu Deus Eu quero ver como isso Vai ser evoluindo Assim na franquia Mas nossa Dá pra fazer tanta coisa irada Com isso hoje em dia Realmente criativo E bacana Um jeito de alertar Os inimigos De uma forma bem Diegética Ou seja Pertencente A realidade do jogo Sem necessitar De mais informações Adicionais na tela Sabe Eu vou falar uma coisa Eu joguei uma versão Emulada do jogo Mas achei bem confortável De enxergar Não me incomodou Tanto quanto eu esperava Dá pra falar Que o jogo cria Uma tensão Com tudo o que pode De uma forma Bem sincera E honesta com você Eu não me senti Traído com eles Tentando me assustar Achei assustador Por conta como O ambiente é trabalhado Você joga em dois mundos Silent Hill normal E Silent Hill corrompida Corruída Invertida Vou chamar de queimada Não é bem por aí Mas é por aí A Silent Hill normal É essa conebrina Com criaturas sinistras Que você sabe Que estão por perto Por conta do rádio Que você usa Mas que criam A sensação de medo Por conta da munição E tudo mais No começo do jogo Eu sentia que eu tava Em perigo constante Nessa área Mas mais pra frente Era quando eu me sentia Com menos medo Mas ficava perturbado Com cada coisa Que você pode achar Com um pedaço De animais mortos Corpos pendurados Esse tipo de coisa Mal sabia eu Que a parte queimada Digo O mundo queimado Como resolvi chamar Pro vídeo Era a pior parte Da perturbação A música Um ambiente sonoro Construído por causa Da tensão E o visual perturbador Me convenceram A ficar muito tenso Como leve o design E isso pro jogo todo Já Eu achei que ele é Muito bom Só é ruim você saber Pra onde tem que ir E o que tem que fazer Inclusive eu tava Com tanto medo Do controle de tanque Que eu esperava Que ia ser Uma experiência horrível Mas no fim Parecia que o jogo Sabia das nossas Dificuldades E trabalhou bem as câmeras O jeito de atirar O jeito de explorar Usa bem a nossa cabeça De uma forma desafiadora E convincente Deixando ruim Só as partes Que o jogo não fala Absolutamente nada E você tem que chutar Como progredir Ou como resolver Um tipo de situação Como com a CB Que eu comentei anteriormente Eu joguei no emulador Então não sei O quanto isso Foi afetado pelo Grêmio Eu acho que o jogo Recompensa a sua exploração E trabalha bem os levels Pra ser algo bem intrigante Tem partes piores? Tem Tem partes horríveis? Tem Mas eu joguei muito Resident Evil Nenhum dos antigos de PS1 Mas todos os remakes Por exemplo E eles compartilham Esses mesmos problemas Principalmente o remake do 1 Eu acho até Que usar só pistola e shotgun Até cheguei a achar munição De metralhador Mas não achei ela de fato Mas eu acho que Só com essas duas armas Cria um ambiente incrível Pra realidade Na qual o jogo se passa Acho que a pior parte É essa de você Não saber o que fazer E se quiser o final certo Tem que ir muito atrás Se vocês olharem A obras como até o PT Que a essa altura Eu falei em quase todo vídeo De terror Mas o PT mesmo tem isso Chega um ponto Que você não sabe o que fazer E precisa da internet Pra resolver Ou seja Vai a gosto esse tipo de coisa Eu acho legal Esses jogos com finais Que precisa Ou pensar muito Ou praticamente Virar o jogo da avessa Pra conseguir terminar Ou mais difícil ainda Pegar o final verdadeiro Mas não é o que eu mais apoio Eu ainda gosto mais Da solução que o Zelda fez Que tipo Tem um jeito Que é garantido de funcionar Mas existe milhares de jeitos Pra resolver Então diminui muito A procura pela resposta na internet Mas em contrapartida Mata um pouquinho Dessa experiência de comunidade Que os jogos como Silent Hill gera Então vai a gosto Eu acho que não é A melhor saída Mas dada a época Eu achei ousado E até legal De certa forma No final do dia É difícil falar mal Desse jogo É o primeiro jogo de PS1 Que eu zerei Talvez seja um dos jogos Mais antigos Que eu zerei E vou fazer diferente Os pontos positivos E negativos Em amarelo É porque eu posso estar errado E eram coisas normais Daquela época Ou coisas do tipo Porque por não ser um retro gamer Ou nunca ter jogado Ou nunca ter jogado jogos de PS1 Por tanto tempo Posso estar equivocado Nesse tipo de coisa Mas eu acho Que por ele ser focado Em exploração Uma exploração Que eu considero Até muito além Do seu tempo E por deixar você Fora do que real Tem que fazer no jogo Eu vou descontar Uns pontinhos Mas eu dou Para Silent Hill 1 A nota de 90 Eu meio que recomendo Você experimentar Sabe? Felizmente o jogo Só tem de fácil acesso Por meio de emulação Ou compra cara Em alguma coisa do Playstation Mas é uma das experiências Mais perturbadoras Tensas e assustadoras Que eu joguei nos últimos anos Claro Tem muitos jogos de terror Mais modernos Mais fáceis de jogar E com objetivos mais claros Mas esse jogo Foi uma experiência boa No final das contas Eu entendo Por que não tem um remake desse Primeiro porque Tecnicamente já teve Sendo bom ou mal Já teve E outra que eu não sei Se esses temas Não estão batidos Para os dias de hoje E o caminho Perturbador psicológico Que a franquia tem Que os próximos Tem Eu acho que é muito Diferente desse Mas só jogando eles Para saber Eu fiquei maluco Para ver o que eles fizeram Para o 2 Que é tão famoso assim Que só irei jogar Depois do Resident Do Resident Do Sanity Hill 0 E o 3 Só para né Ver a conclusão Dessa história Que eu joguei aqui E é isso Eu não sei nem o que esperar De agora em diante E comentem aí Quais jogos vocês querem Verem sendo analisados Por mim Eu leio e respondo Todos os comentários E sugestões Eu vou atendendo Na medida que eu achar Que vai fazer Um conteúdo legal Sobre Mas deixe sua opinião E sugestão Para conversarmos Mais um pouco Espero que vocês Tenham gostado Não se esqueçam De comentar E respeitar a opinião Do amiguinho Ok Tamo junto E espero vocês No próximo vídeo Um abraço E tchau 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 Tchau